Boa tarde, segundo ano. Boa tarde, pais. Professora Valéria da Informática. E aí, turminha, vamos para mais uma aula? Então, vamos lá. Estamos confeccionando papel de parede, não é mesmo? Estamos fazendo um desenho no Paint, salvando na pasta a imagem e transformando ele em papel de parede. Agora, nós vamos aprender uma outra forma de também deixar um papel de parede aqui na área de trabalho muito legal. Eu posso pegar uma figura lá da internet. Uau! Que demais, né? Bora lá? Vamos abrir o Google. Vou abrir aqui pelo atalho da área de trabalho. Dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Dedo furadouro. Vamos lá. Você pode, aqui na barra de endereço, escrever um personagem que você mais gosta. Por exemplo, eu vou fazer um para as meninas. E depois eu vou fazer um para os meninos. Eu gosto da princesa e o sapo. Você digita. Eu digitei aqui na barra de tarefa, correto? Venho aqui no botão, na opção imagens, para aparecer as imagens da princesa e o sapo. Ai, como ela é linda! É da cor da tia, né? Olha aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Hum, são tantas! Todas lindas! Acho que eu vou pegar essa daqui, ó. Aí você clica com o botão esquerdo, tá? Pega, abri. Ah, olha, tem mais aqui. Acho que eu vou pegar essa. Isso. Clicou? Vamos salvar na pasta imagem, né? Porque ela tá na internet. Eu preciso que ela vá para o meu computador. Então, vamos lá. Botão direito em cima da figura. Vem aqui na opção, ó. Salvar imagem como. Clicou. Aí você fala para ele aqui, primeiro lugar, que você quer guardar na pastinha imagem. Clicou, ó. Veio imagem aqui para cima. Tá? Então, agora aqui no nome, eu vou dar o nome. Eu vou pôr a princesa e o sapo. E salvo. Ok? Vou fechar agora o Google. Salvei. Como é que eu faço agora para acessar a pasta imagem? Aqui na barra de tarefa, né? Eu tenho a pastinha explorador de arquivos. Tá vendo? Clica nela. E aqui eu consigo ir para a pasta imagem. Olha a minha figura aqui. Aí você dá dois cliques para ela abrir. Abriu. Agora, vamos transformar em papel de parede? Botão direito em cima da figura. Ó, aqui, ó. Definir como, ó. Como tela de fundo. Isso aqui, ó. Aí clica e fecha. Vou fechar também a pastinha imagem. Ai, que lindo. Olha a minha área de trabalho. Tá vendo, meninas? Vocês podem pôr a princesa que vocês quiserem. Ou o desenho que vocês quiserem. Agora eu vou fazer um para os meninos, tá? Senão eles vão ficar tristes. Então eu vou abrir aqui o Google. Vamos ver, meninos. Vamos colocar o Pantera Negra. Pantera. Meninos, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu tô colocando Pantera Negra. Que eu gosto. Aí vamos. Imagens. Bora lá. Vamos ver aqui uma imagem do glorioso Pantera Negra. Que nos deixou, né? Mas, vamos lá. Vou pôr isso aqui, tá bom? Eu cliquei nele, ó. Vocês viram? Deixa eu fechar aqui, ó. Clica na figura para ela abrir. Aí em cima dela, ó. Botão direito. Salvar imagem como. Fala que você quer guardar na pastinha imagem. É muito importante isso. Ó. Ficou aqui, ó. Neste computador. Na pastinha imagem. Vem aqui embaixo, onde tá nome. Vamos colocar o nome pro... Pro meu desenho. Salvar. Agora fecha. Vamos abrir a pastinha imagem. Barra de tarefa. Explorador de arquivo. Baixinha imagens. Cadê o Pantera Negra? Ó ele aqui. Gente, eu vou fazer um teste. Eu acho que você nem precisa abrir. Nem precisa dar dois cliques pra abrir a figura, ó. Você vem aqui em cima dela e já clica com o botão direito. Não, não. Tem que abrir sim. Não, não precisa. Não precisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Definir como tela de fundo da área de trabalho. Então, tem dois tipos. Ou você dá dois cliques nela, ó. Vamos fazer, ó. Ou você dá dois cliques nela. Clica com o botão direito. Vem aqui em definir. E põe definir como tela de fundo, tá? Ou a segunda opção. Pode deixar ela fechadinha aqui. Botão direito em cima dela. Definir como tela de fundo da área de trabalho. Clicou? Bora lá? Uau! Máximo. Ai, gente. Gostaram da aula? Quero vocês praticando. Mudando o papel de parede. Deixando o papai e a mamãe doidinho. Tá bom? Beijos da tia Valéria. Pratica. Tá bom? Tira foto. E manda pra mim. Beijos.